Item 5, processo 48.500, 47.50, 2010 e 26, resultado da audiência pública número 88 de 2012, que teve como objetivo colher subsídios para a revisão do artigo 12 da resolução normativa 427-2011, que trata dos critérios de apuração dos limites de consumo específico de combustíveis por central geradora para reembolso pelo consumo de combustíveis fósseis, CCC. Diretor Nator, doutor André Pepitone. A resolução normativa 427-2011, ela definiu, dentre outros, o mecanismo de reembolso do custo total de geração nos sistemas isolados pela CCC, estabelecendo limites de consumo específico de combustíveis para as centrais geradoras termoelétricas. Em 2012, as empresas Companhia Energética Manauara, Rio Amazonas Energia e Eletrobras Amazonas Energia, todas agentes beneficiários da CCC, formalizaram pedido para alteração do critério definido no parágrafo 1º do artigo 12 da resolução normativa 427-2011, que trata do limite de consumo específico pelo resultado da operação do ano anterior. Alegaram que ficariam expostas a glosas de reembolso por conta da variação do conteúdo energético dos combustíveis e da degradação natural das unidades geradoras. Então, são dois pontos, senhores diretores, que esses geradores do sistema isolado, argüiro, que não foram, ao ver deles, incorporado ou contemplado na análise da 427, que seria a variação do conteúdo energético do combustível e a degradação natural das unidades geradoras. Após análise dos pleitos, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, por meio da nota técnica 78 de 2012, recomendou a abertura de audiência pública, a fim de alterar o, então, disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da 427, para incluir tolerância de 5% sobre o limite de consumo específico de combustíveis, com base na verificação do desempenho da central geradora do ano anterior, prevalecendo os valores de referência dos anexos 1, 2 e 3 do regulamento. A recomendação da SRG incluiu ainda a possibilidade de, a ANEL, estabelecer limites diferentes dos valores do anexo da resolução para as centrais geradoras termoelétricas que operam em condições especiais de despacho, desde que justificado, devidamente justificado, pelo GETOM, que é o Grupo Técnico de Operação da Região Norte, para estabilizar o sistema elétrico e obter o menor custo total de geração. Só nesses casos excepcionais seriam aceitos valores distintos dos anexos 1, 2 e 3 da resolução. Então, senhores diretores, em 30 de outubro de 2012, na 40ª reunião pública ordinária, essa diretoria determinou a realização de audiência pública, foi instaurada a audiência pública 88 de 2012, na modalidade documental, que perdurou entre 25 de outubro a 24 de novembro de 2012, com vistas a obter subsídio para a proposta constante da nota técnica 78 da SRG, que visava justamente a alteração dos critérios de apuração dos limites de consumo específico de combustíveis para reembolso da CCC, que estava estabelecido no artigo 12 da 427. As contribuições encaminhadas no âmbito da audiência pública 88 foram todas avaliadas e consolidadas pelo SRG, então consta a análise na nota técnica nº 2, de 11 de janeiro de 2013, da Superintendência. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. No curso da audiência pública não foi levantada qualquer questão jurídica passível de exame pela Procuradoria. Por essa razão, a Procuradoria apenas vistou a minuta de resolução. A resolução normativa 427 define que o custo total de geração nos sistemas isolados para reembolso da CCC é formado pelas parcelas de geração própria das concessionárias e pela contratação de energia e pelo custo com combustível. Na apuração do custo com combustível, há dois fatores que limitam o reembolso aos agentes de geração. O primeiro é o limite de preço e de consumo específico de combustíveis. Para este, a resolução define valores de referência, estabelecendo 15 faixas de eficiência conforme o porte do empreendimento da usina geradora e a tecnologia da central geradora em consumo de combustível em quilograma, hélio ou quilojoule, por energia gerada em megawatt-hora. A norma não restringe, contudo, os valores de tabela, pois limita o reembolso também ao menor valor entre o estabelecido em contrato para o empreendimento de geração contratado por agente de distribuição e o valor médio verificado no ano anterior, caso seja inferior ao respectivo limite de referência. Nesse sentido, ainda que uma central efetue a geração de energia com o consumo específico dentro dos valores de referência, conforme sua potência e tecnologia, o mecanismo de reembolso verifica o consumo específico medido no ano anterior e o eventual valor firmado no contrato de compra e venda de energia e aplica o menor valor dentre os três, a tabela, a média da operação do ano anterior e o valor contratual. A proposta submetida à audiência pública previa a alteração do critério para apuração do consumo específico de combustíveis previsto no parágrafo primeiro do artigo 12 da 427, que limita o valor apurado pela média do ano anterior, de forma a contemplar as situações de variação no poder calorífico do combustível e de degradação natural das máquinas térmicas, que foram os dois pontos suscitados pelo agente e a área técnica propôs uma tolerância de 5%. Segundo essa proposta, mesmo com a aplicação da tolerância de 5%, os valores contratuais e os anexos 1, 2 e 3 não poderiam ser ultrapassados. E aqui vamos à análise das contribuições. A audiência pública 88 recebeu 23 contribuições. E aqui eu cito alguns agentes, a Companhia Energética Manauara, a Geradora de Energia Amazonas, a Guasco do Brasil e também a Eletrobras Amazonas Energia. As contribuições abordaram, em sua maioria, aspectos que não eram objeto da proposta submetida à audiência pública, como postergação do prazo início de vigência das alterações, alteração dos limites, apuração com base na geração bruta em vez de na geração líquida, e apuração por unidade geradora e não por central geradora. As justificativas para tais pleitos incluíram temas como interligação de localidades e operação de usina fora da faixa prevista, ou mesmo se basearam em interpretações errôneas do que dizia o texto da 427-2011. Também foi sugerido o abandono dos preços de referência, ou seja, a retirada do limite para o reembolso, sob a justificativa de que os preços praticados em localidades tão distantes são superiores aos observados nas pesquisas de mercado da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Tais contribuições, entretanto, não devem ser acolhidas, pois não integram o objeto da audiência pública. Nós vamos nos deter aqui restritos ao objeto da audiência pública. Ademais, esses assuntos foram exaustivamente debatidos e consolidados quando da elaboração da própria norma, que é a 427, que enfrentou esses temas. O relator da 427 foi o diretor Edvaldo, se eu não me engano, que enfrentou esses temas que estão ressurgindo agora. Especificamente, sobre a operação de usinas que tenham como resultado o consumo específico superior aos limites normatizados, a SRG esclareceu que essa pode ser considerada pela ANEL para reembolso pela CCC, desde que o pleito seja fundamentado nas características de atendimento à demanda de energia e não em razões técnicas da usina que estejam sobre gestão do agente gerador. Não houve contestação quanto à tolerância de 5% sobre o valor do consumo específico apurado no ano anterior, que se baseia no fato, atestado pela SRG, de que ocorrem situações de variação na qualidade do combustível e também na degradação natural das máquinas térmicas. Conforme abordado na nota técnica 78 de 2012 da SRG, foram analisados os dados encaminhados por beneficiários da CCC, recentes referentes à qualidade do óleo combustível, o A1, de 2009 a 2012, e especificamente quanto ao poder calorífico inferior. Dessa análise, a SRG observou variação na média anual de janeiro a dezembro em relação ao ano anterior, entre menos 1,16% a mais 1,37%. Quanto à degradação natural das máquinas térmicas e ao seu impacto na eficiência energética, a SRG esclareceu que tal fenômeno ocorre proporcionalmente ao tempo de uso e às condições às quais as máquinas são submetidas, como qualidade e tipo do combustível e o regime de despacho, se é contínuo ou intermitente. Segundo a superintendência, os efeitos dessa degradação são cumulativos e são corrigidos somente no momento em que ocorre a manutenção profunda, que possui o nome de overhaul, realizadas em intervalos de alguns anos, em geral a cada 5 anos, após as quais a eficiência energética é reestabelecida ao seu patamar original. E aqui a gente traz dois gráficos, senhores diretores, que denotam isso. O gráfico 1, referente à turbina aeroderivada da GE, uma turbina a gás, mostra a ocorrência da degradação natural da máquina, tanto na potência máxima quanto no heat rate. Nesse caso, o heat rate, mesmo que consumo específico do combustível, ele sofre aumento de até 1,5% a cada período de 25 mil horas operativas, o que equivale a cerca de 3 anos e meio de operação na base ou mais, conforme o caso. Então o que a gente pode ver, senhores diretores, nesse gráfico 1, nós temos o eixo X, uma quantidade de horas, então temos aí de 10 mil a 60 mil horas. E a gente observa o gráfico de cima, que seria o heat rate, ou seja, o consumo específico, à medida que a máquina é demandada, ou seja, vai aumentando o número de horas, o consumo específico dele sobe. E quando o consumo específico aumenta, o que a gente está falando? A eficiência cai. E associado ao aumento do consumo específico, aí vem a linha de baixo, a gente vê que a potência máxima também que essa usina pode gerar, ela sofre um decréscimo. Então, de tal sorte que isso é reparado, nós temos uma intervenção intermediária, que é o hot section, é uma manutenção, mas que não é tão profunda como o overhaul. Então, como a gente pode ver, na primeira intervenção, ele resgata um pouco a qualidade do consumo específico, mas não remonta aos valores iniciais, coisa que só acontece lá na frente, com 50 mil horas de uso, com o overhaul, que aí sim, você faz a parada profunda da máquina, e aí consegue-se restabelecer as condições originais. Tanto no consumo específico, que a gente consegue abaixar ele, e também recupera aquela potência que foi perdida. E o gráfico abaixo, a gente faz o mesmo estudo, mas para uma máquina a óleo, onde na linha superior também é demonstrado o aumento do consumo específico, à medida que vai avançando o número de horas de uso, e a vestiginosa queda da potência máxima da máquina. Então, é para recepcionar esses dois efeitos que está sendo feita essa intervenção na norma. Assim, considerando a soma dos efeitos da variação do PCI do combustível de 1,37%, com o aumento anual do hit rate de 0,5%, conclui-se que a proposta de 5% de tolerância, além de ser suficiente para abarcar tais ocorrências, apresenta margem para eventuais desvios que vão além dos números prospectados de variação da qualidade do PCI do combustível. Esse é o outro efeito, que é a variação da qualidade desse combustível, que é associada à degradação natural das máquinas, aí sugere o tal intervalo dos 5%. Ressalta-se que os efeitos de tolerância propostas são retroativos a 30 de julho de 2009, data da publicação da medida provisória 466 de 2009. Quanto ao pleito da Eletrobras Amazonas Energia, que solicitou que os limites aplicáveis às suas usinas de Manaus fossem compatíveis com o regime de operação delas, a proposta estabelece que os casos deverão ser tratados de forma individual, conforme o regime de cada usina, excepcionalmente as regras da Resolução 427 de 2011. Conclui-se que a minuta de resolução proposta pela SRG está em condições de ser aprovada pela diretoria desta agência. Assim, passo ao dispositivo de voto, com apoio nesta fundamentação, e o disposto no processo 48.500.0047.50.2010, dígito 26, voto pela aprovação da resolução, como a minuta anexa, que altera o artigo 12 da Resolução Normativa 427 de 2011, para duas intervenções, Srs. Diretores. Primeiro, incluir a tolerância de 5% sobre o limite de consumo específico de combustíveis, com base na verificação do desempenho da central geradora do ano anterior, prevalecendo valores de referência dos anexos 1, 2 e 3 do regramento, e definir que a ANEL poderá estabelecer limites diferentes dos anexos 1, 2 e 3 da 427, para central geradoras termoelétricas que operaram em condições especial de despacho, desde que motivado pelo GETOM para alcançar a estabilidade do sistema elétrico e obter menor custo total de geração, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. É dito e tem decidido pela aprovação da resolução, conforme a minuta anexa, que altera o artigo 12 da Resolução Normativa 427 de 22 de dezembro de 2011, para incluir a tolerância de 5% sobre o limite de consumo específico dos combustíveis, com base na verificação do desempenho da central geradora do ano anterior, prevalecendo os valores de referência dos anexos 1, 2 e 3, e definir que a ANEL poderá estabelecer limites diferentes dos valores desses anexos, para central geradoras termoelétricas operar em condições especiais de despacho, desde que justificado pelo GETOM. O Grupo TEC, para a região norte, para alcançar a estabilidade do sistema elétrico, obter menor custo total de geração. O Grupo TEC, para a região norte,